Olá, meu nome é Ana McCarthy, sou gerente de estratégia de marketing do Walt Disney World Resort. Hoje, queria contar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa nova página no Instagram, criada especialmente para vocês, nossos queridos agentes de sonhos. É nessa nova página, que é e-lingue, ou seja, com todo o conteúdo em português e em espanhol, que vocês vão encontrar novidades sobre o Walt Disney World Resort, Disneyland Resort e também Disney Cruise Live. Além das novidades, nós também estamos colocando novos recursos, todas as nossas datas de treinamentos, os nossos tutoriais Disney e também os novos vídeos das nossas séries A Gente Estou Aqui. Então, tá esperando o quê? Não deixe de seguir a gente lá no arroba Disney Destinations Latam e a gente se vê por ali. Até mais! E aí 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 E aí